Vamos a Belo Horizonte, Rádio Band News FM. Quem pergunta é o Bernardo Miranda. Bom dia, Bernardo. Tudo bem? Bom dia, Edila. Bom dia, secretário Humberto Viana. Aqui em Minas, secretário, alguns municípios que receberam cartão reclamaram justamente desse processo que era um pouco demorado, que a liberação direta, às vezes, era até mais ágil, já que esse processo justamente da entrega do cartão não era tão rápido. Os municípios tinham aí que conseguiram o CNPJ, como o senhor informou aí, que aconteceu em Sapucai e também em Além, Paraíba. Está sendo trabalhada alguma melhora para que esse processo de entrega do cartão seja um pouco mais rápido, para que essa entrega possa ser feita por meio do cartão, de forma ágil também, para não ser feita do modelo tradicional? E como é que vai ser esse controle dos gastos, secretário? Ok, Bernardo. Sua pergunta é muito boa, porque a gente vai aproveitando para dar os esclarecimentos que ainda pairam em dúvidas com alguns municípios. O procedimento do cartão, depois de quase seis meses de trabalho, foi entendido como um procedimento seguro para que nós pudéssemos ter dois aspectos fundamentais que eu já citei anteriormente. Primeiro, a serenidade na disponibilização do recurso e o outro, a transparência, ou seja, o cuidado com a boa aplicação do recurso público, a boa aplicação desse recurso. O que é que ocorreu aí em Minas Gerais, que eu estive acompanhando, estive aí em Minas Gerais por duas ou três vezes, no momento também mais agudo das chuvas, e é uma mudança de paradigma, Bernardo. Como nós viemos acostumados a fazer isso, historicamente, por mais de 15 anos, no modelo em que o prefeito solicitava, o recurso era disponibilizado, mas não tinha nenhuma garantia de sua aplicação, da sua boa aplicação, e também não tinha a garantia da velocidade na descentralização, há uma reação natural. O que, na verdade, Bernardo, nós precisamos fazer para todo o país, não é uma exclusividade do Estado de Minas, é para todo o país, e eu tenho feito isso todos os dias, o ano todo, é fazer com que essa cultura nova de defesa civil, ela seja implantada de forma segura. Ou seja, a reação do prefeito, a reação das autoridades em não fazer, criar um CNPJ, em não querer abrir uma conta bancária, isso não é a melhor forma de procedimento. A melhor forma de procedimento é você simplesmente agora, no período de normalidade da defesa civil, é a época da prevenção, é você já fazer sua conta corrente, abrir sua conta corrente e criar o CNPJ. Se você fizer isso agora, você vai ter validade definitivamente para o resto do período que você tiver no seu mandato, qualquer prefeito, qualquer governador. Então, é só criar o hábito de fazer a conta corrente, de ir no banco, o Banco do Brasil tem agência em todos os municípios do país. Os gerentes das agências bancárias, eles estão procurando os prefeitos para que eles façam, para que eles criem sua conta corrente. Portanto, nós não vemos nenhuma dificuldade nesse procedimento, é uma coisa muito simples, agora é o hábito. Qual era o hábito anterior, vir aqui para Brasília, entrar numa fila imensa, passar o dia explicando nos corredores como foi o desastre, hoje isso tudo foi abolido. Se o prefeito, e isso eu repito, com 48 horas é possível fazer a abertura de uma conta, o Banco do Brasil está pronto lá na ponta. Nós temos conversado com o doutor Paulo Risse, diretor do Banco do Brasil, e ele treinou todas as equipes no Brasil para que eles possam receber os prefeitos lá, e o CNPJ. Todas as orientações no nosso portal da Defesa Civil tem vários manuais, o manual para preenchimento, o cartão de pagamento da Defesa Civil, está disponibilizado e foi entregue, foi feito capacitação. Portanto, Bernardo, eu lhe afirmo com muita tranquilidade, é a questão da cultura. Nós estamos mudando a cultura antiga por uma cultura nova, muito melhor, mais atualizada, e que trará mais resultado para todos.